Oi pessoal, estou voltando aqui no canal hoje, vou ensinar outro pullover infantil, só que esse eu vou fazer um pouquinho menor, vou utilizar uma lã que eu já tenho aqui, eu estou desmanchando uma blusa adulto que eu fiz aqui, que eu já cansei dela, mas só que eu não lembro a lã que é, ela é um pouquinho mais fininha que a sedificada, mas vocês podem comprar dois novelos da lã que vocês tiverem preferência, para esse tamanho vai dar. Nós vamos precisar da tesourinha, eu vou usar aqui, gente, a agulha de 5 milímetros, tá? Ó, porque eu quero um trabalho bem fofinho, porque esse pullover é para uma criança de dois aninhos. Nós vamos usar a agulha de tapeceiro, alguns marcadores e a fita métrica, tá? Esse pullover que eu vou fazer, eu não vou fazer aquela cavinha, eu vou fazer com a manguinha reta, para ficar caidinho no braço. Então, esse aqui eu vou ter, na circunferência do quadril da criança, eu vou ter 53 centímetros no total, tá? A altura dele, daqui da barra até o ombro, é de aproximadamente 38 centímetros, tá bom? E eu vou deixar, mais ou menos, para a parte da frente aqui, para fazer a... Para costurar daqui, da barra até aqui embaixo do braço, eu vou deixar aqui 14 centímetros para a cavo, tá bom? Então, vamos lá começar mais uma videoaula, que Deus nos ajude e que dê tudo certo. Olha, gente, essa barrinha a gente vai começar um pouquinho diferente da outra, tá? Nós vamos fazer a laçadinha inicial, vou puxar, e aqui eu vou fazer seis correntinhas, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Fiz minhas seis correntinhas, que vai ser o barradinho do pullover. Faço mais uma, ó, faço mais uma, venho aqui, ó, tem essa que eu acabei de fazer, eu venho na próxima, vou introduzir minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fiz meus seis pontos baixos, ó, vou levantar uma correntinha, vou levantar uma correntinha, vou virar o meu trabalhinho, vou vir aqui, ó, aqui tá minhas correntinhas que eu fiz. Eu vou pegar essa laçadinha aqui de trás, ó, vou introduzir a agulha, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Gente, deixa eu voltar aqui e explicar um negocinho pra vocês. Terminei aqui, ó, eu fiz uma correntinha pra virar, eu viro o meu trabalhinho, eu já venho aqui, ó, no primeiro pontinho, porque esse daqui, ó, é a correntinha. Eu venho aqui no primeiro pontinho já, ó, tá vendo? Vou introduzir a minha agulha, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Venho aqui, ó, na laçadinha de trás da segunda correntinha, ó, aqui tem a da frente, essa daqui, ó, eu introduzo a minha agulha e faço outro ponto baixo. Venho aqui, ó, nessa aqui de trás e faço outro ponto baixo. Vou aqui na de trás, ó, e aqui eu vou ter que ter seis pontos baixos. Chegando aqui no finalzinho, gente, vocês nunca se esqueçam desse pontinho. Vocês veem nessa laçadinha aqui de trás, ó, introduz a agulha, puxa e também faz um ponto baixo. Ó, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco e seis. Faço uma correntinha, vou virar o meu trabalhinho. Essa aqui é a correntinha que eu fiz, eu venho nesse primeiro pontinho aqui, ó, venho na laçadinha de trás, introduzo a agulha, puxo e faço um ponto baixo. Venho no outro, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Sempre pegando na laçadinha lá de trás, ó, essa aqui é a da frente, essa daqui de trás. Fazendo um ponto baixo pra cada ponto baixo da carreira de base. Venho aqui, ó, gente, aqui parece que acabou, mas não acabou, ó, tem mais um pontinho aqui. Eu venho aqui, ó, nessa laçadinha aqui de trás, ó, tá vendo? Vou introduzir minha agulha, vou puxar e faço meu último ponto baixo. Ó, fiquei com seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, gente, que susto. Soltar um rojão aqui, ó. Faço uma correntinha, viro meu trabalhinho, venho aqui, ó, as correntinhas, venho aqui na laçadinha de trás. Introduzo minha agulha, puxo e faço um baixo. Venho na outra, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Sempre pegando na laçadinha de trás. Chegou aqui na última, ó, não vou esquecer. Tem mais um pontinho aqui, ó. Vocês pegam e fazem mais um ponto baixo. Uma laçadinha. Venho aqui, ó, esse primeiro pontinho meu aqui é da laçadinha. Não vou pegar nele, vou pegar nesse daqui, no próximo, ó. Na argolinha de trás e faço um ponto baixo. Aí eu vou caminhando, pegando na laçadinha de trás, um ponto baixo pra cada ponto baixo da carreira de base. E isso, gente, esse ponto barra aqui, ó, a gente vai fazer na extensão que é da medida do quadril da criança, do adulto, de quem for. Esse aqui, eu vou ter que ter cinquenta e três centímetros. Então, eu vou fazendo o meu aqui, ó, faço uma correntinha, viro, pulo essa correntinha que eu fiz, vou no próximo. E faço, ó, um pontinho baixo. E eu vou fazer o meu aqui por cinquenta e três centímetros, aproximadamente, e depois eu volto com vocês, ó. Mais uma vez, lembrando, ó, que tem uma correntinha, vou pôr bem pertinho aqui, ó. Vocês pegam nessa laçadinha de trás aqui e faz o pontinho baixo. Tá? Eu vou fazer o meu aqui com a medida de cinquenta e três centímetros. E depois eu volto com vocês, tá bom? Esse ponto barra, a gente tem que sempre pegar na laçadinha de trás da correntinha da carreira de base, ó. Tá? Olha que bonito que fica. Vai ficar assim. Ela fica bem maleável, ó. E fica bem gostoso, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, a hora que eu tiver terminando os cinquenta e três centímetros, eu volto com vocês. Bom, gente, eu fiz aqui, ó. Não dá pra mostrar tudo, mas eu vou acertar aqui, ó. Deu cinquenta e três, aproximadamente, quase cinquenta e quatro centímetros, ó. Do meu ponto barra, ó. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos unir um lado com o outro, porque eu vou fazer o meu trabalho circular, certo? Eu acabei aqui. Eu vou virar o meu trabalhinho, vou encontrar uma parte com a outra aqui. Vou pôr a minha agulha aqui na laçadinha. Venho aqui, ó, na primeira laçadinha. Isso se vocês quiserem fazer a união assim. Se vocês não quiserem, vocês podem fazer com a agulha. Puxo. Venho aqui, ó, na outra laçadinha minha. Pego uma só. E vou lá na segunda. Puxo. E faço um baixíssimo. Venho aqui na terceira correntinha. Aqui, ó. Puxo. E faço um baixíssimo. E assim, ó, eu vou unir um por um. Pegando laçadinha por laçadinha. Agora, nós vemos, a gente vai vir na próxima aqui, ó. Não pode perder nenhuma, viu? Pega só uma. Venho aqui na próxima, ó. Puxo tudo. Venho aqui na próxima. Puxo tudo. Venho aqui na próxima. Puxo tudo. E agora, aqui, eu vou introduzir a agulha no último pontinho. E nesse daqui que eu comecei. Venho aqui. Puxo tudo. Ó. Fiz a minha união aqui. Ó. Agora, a gente vira o trabalhinho, né? Que nós vamos começar a trabalhar circular. E aqui, eu vou fazer uma carreirinha de pontos altos. Deixa eu arrumar aqui. Pra gente começar o nosso trabalhinho. Então, aqui, ó. Eu subo uma, duas, três correntinhas. E em cada pontinho aqui, ó. Eu vou fazer um pontinho alto. Ó. Em cada buraquinho aqui da... Desse ponto barra aqui, a gente vai fazer um pontinho alto, ó. Ó. Nesse espacinho aqui, vocês colocam dois, ó. Em cima do... Desse grossinho aqui, coloca um. E aqui, coloca dois. E aqui, ó. Eu vou circular... Toda a voltinha. Nessa primeira carreira, eu vou fazer com um pontinho alto. Tá vendo, gente? Ó. Ó. Eu vou circular o meu aqui, aí depois eu volto com vocês. Bom, gente, ó. Eu circulei a volta toda. Agora, eu venho aqui, eu conto. Uma, duas. Na terceira correntinha, eu introduzo minha agulha. Eu vou puxar e vou fazer um baixíssimo. Tá? Olha como que ficou a minha primeira carreirinha. Tá bom? Agora, a gente vai começar a subir o ponto. Bom, gente. Eu terminei aqui a minha carreira de pontos altos. Agora, o que eu fiz? Da onde eu comecei aqui, eu contei a volta toda. Deu 102 pontos. Eu dividi, contei 51. E pus meu marcador aqui, ó. Pra saber qual que é a parte da frente e qual que é a parte de trás. Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó, gente? Aqui tá o marcadorzinho. E aqui tá a minha partinha, ó. Ele fica assim por causa da sanfona, ó. Fica meio abertinho. Agora, o que que eu vou fazer? Da onde eu comecei aqui, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. No décimo terceiro ponto, eu vou colocar um marcador. Eu vou fazer um enfeitinho aqui. E desse marcador daqui. Pra cá também, eu vou contar treze pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. No décimo terceiro desse lado, também vou colocar um marcador. Agora, aqui, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou subir três correntinhas. E vou fazer um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de base. Até chegar ali no meu marcador. E, gente, o que eu vou fazer? Estou chegando aqui perto do marcador, ó. Aqui, ó, tá o meu marcador. Eu vou pular o próximo ponto e já vou aqui pra onde tá o meu marcador. O que que eu vou fazer? Laçadinha na agulha, venho aqui, puxo e não vou puxar o ponto. De novo, a segunda vez, venho aqui, não puxo o ponto e a terceira vez também, ó, não puxo o ponto. Aqui eu vou ficar com sete laçadas, ó, dois, quatro, seis, sete. A hora que eu estiver com as sete laçadas na agulha, eu venho e puxo tudo. Faço uma correntinha, laçadinha na agulha, volto no mesmo lugar. Uma, duas e três. Tenho as sete laçadas, eu puxo tudo e faço uma correntinha. Pulo o próximo pontinho aqui, laçadinha na agulha, venho no outro e vou fazer igual. Ó, uma laçada, duas laçadas e três laçadas. Tenho sete aqui na agulha, eu puxo tudo. Uma correntinha, laçadinha na agulha, de novo, ó. Uma, duas e três. Puxo tudo. Faço uma correntinha. Pulo esse daqui, venho no próximo e vou fazer ponto alto. E vou fazendo, vou caminhando aqui com ponto alto, em cima de ponto alto da carreira de base. Eu vou fazer até chegar, faltando aqui, ó, quatro correntinhas. Aí, depois eu volto com vocês. Ó, eu caminhei aqui com pontos altos. Agora, aqui, ó, tem uma, duas, três, quatro correntinhas antes de chegar. Quatro não, seria três, né? Quatro com a que tá o meu marcador. Eu faço assim, ó, laçadinha na agulha, eu pulo essa. Venho na próxima e vou fazer igual. Uma laçada, duas laçadas, três laçadas. Desculpa, gente, eu vou fazer de novo. Eu não vi que não tava focalizando. Laçadinha na agulha. Pulo esse daqui, ó. Venho nesse, uma laçada, duas laçadas, três laçadas. Fico com sete aqui, ó, puxo tudo. Uma correntinha. Laçadinha na agulha, venho no mesmo lugar. Faço uma laçada. Deixa eu puxar minha linha aqui, ó. Uma laçada. Duas. E três. Fiquei aqui com sete. Sete, puxo tudo. Uma correntinha. Vou pular esse próximo ponto aqui. Venho pra onde tá o meu marcador, ó. Uma. Duas. Três. Fiquei aqui com sete. Puxo tudo. Uma correntinha. E de novo, no mesmo local. Uma. Duas. E três. Fiquei aqui, ó, com sete laçadas na agulha. Puxo, puxo tudo. Uma correntinha, ó. Aqui eu já posso tirar esse marcador. Pra não me atrapalhar. Vou pular esse próximo ponto aqui, ó. E vou pro outro e continuo agora fazendo ponto alto em cima de ponto alto da carreira de base, ó. E eu vou fazer o meu, vou contornar ele todo aqui. E a hora que eu tiver chegando aqui, eu volto com vocês. Olha, gente, tô chegando aqui no final. Conto um, dois, três. Na terceira correntinha, contada de baixo pra cima, eu vou introduzir minha agulha, eu vou puxar e vou fazer um baixíssimo. Subo três correntinhas. E vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. da carreira de base. Um. E assim eu vou fazendo, ó. Um. Cheguei aqui, ó. No último pontinho. Laçadinha na agulha. Eu venho aqui no meinho, ó. Dos dois pontinhos aqui. E vou fazer igual. Introduzo minha agulha, puxo um. Laçadinha na agulha, puxo dois. Laçadinha na agulha, puxo três. Fiquei com sete laçadas na agulha aqui, puxo tudo. Uma correntinha, volto. Uma puxada. Duas. E três. Puxo tudo. Uma correntinha. Laçadinha na agulha, já venho no meinho aqui do próximo, ó. Uma laçada, uma puxada, a segunda puxada, e a terceira puxada. Fiquei com sete, puxo tudo. Uma correntinha, laçadinha na agulha e faço de novo. Uma puxada. Duas. E três. Puxo tudo, uma correntinha. Venho aqui, ó. Pera aí. Isso. Venho aqui no pontinho aqui e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto até chegar do outro lado. Olha como que vai ficar. Não, até chegar do outro lado não, até chegar o próximo desenho, desculpa, gente. É a pressa de acabar. Ó, vamos fazendo. Eu vou fazer o meu aqui até chegar no outro desenho, depois eu volto com vocês. Olha, gente. Faço aqui. Já cheguei aqui no meu desenhinho, ó. Laçadinha na agulha, venho aqui no meinho, ó. Introduzo a agulha, faço, puxo a primeira vez, laçadinha na agulha, venho, puxo a segunda vez, laçadinha na agulha, venho e puxo a terceira vez. Fiquei com sete laçadas. Aqui eu puxo tudo. Uma correntinha. Volto no mesmo lugar e faço a primeira, a segunda e a terceira laçada. Tenho sete na agulha, puxo tudo. Uma correntinha, já vou aqui pro outro, ó. Puxo uma vez, puxo duas, puxo três. Fiquei com as sete laçadinhas, puxo tudo. Uma correntinha. Uma vez, duas e três. Fiquei com sete laçadinhas, puxo tudo. Uma correntinha, venho pro ponto aqui e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, agora sim, até chegar do outro lado. Olha como que vai ficando bonitinho. Tá? Agora aqui, gente, é só repetição. Até chegar perto do decote. Eu vou fazer o meu aqui. E aí, quando eu estiver chegando mais ou menos na altura do decote, eu volto com vocês, tá bom? Porque agora aqui, é tudo repetição. Não tem mais o que falar. Agora aqui é ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar aqui nos desenhos, vocês fazem como eu fiz aqui, tá bom? Então, eu volto com vocês na hora que eu estiver na altura do decote. Gente, eu queria lembrar vocês também. Olha, não esquecer que essa barra aqui, vocês podem fazer tanto pra adulto quanto pra criança, viu? Esse pullover é pra uma criança de dois anos. Mas aqui é só vocês ir confeccionando a barra com a largura do quadril da pessoa que você quer fazer. Se é um adulto, você vai confeccionando e mede, né? Mede primeiro o quadril e aí você vai confeccionando essa barra de acordo com o tamanho da pessoa. E se vocês quiserem fazer esse mesmo enfeito aqui que eu fiz também, vocês medem mais ou menos aqui a direção do corpo da pessoa, né? Que não fique muito aqui dentro, que suba aqui que você ache mais ou menos que vai dar no ombro. E você pode fazer também, né? Você deixa o número de pontos aqui que dê até mais ou menos, como que eu vou dizer? Dividindo a decote aqui no meio, ó. Que fique mais ou menos centralizado até que suba mais ou menos na direção do peito da pessoa. Tá bom? Bom, gente, voltando aqui, eu já comecei a levantar a parte das costas, ó. Porque não tem muito segredo. Esse daqui, se vocês olharem aqui da onde eu comecei, eu deixei dois pontinhos aqui, ó. Ó, comecei aqui ao começo da carreira. Eu deixei dois pontinhos aqui, e da minha marcação aqui do meio, eu deixei dois pontinhos também, ó. Pra levantar a cava, porque eu não quero esse aqui muito cavado. O outro, eu já quis mais cavado, então, acho que eu entrei, eu não me lembro se foi quatro ou cinco pontos. E esse aqui, ó, a gente vai fazer as carreiras até dar a altura necessária. Aí, eu paro e vou fazer aquelas duas carreirinhas de ir de volta pra formar o ombrinho. Aqui, ó, não tem erro, é ponto sobre ponto, em carreiras de ir de volta, trabalhando só as costas. Ponto alto sobre ponto alto, porque é as costas, ó. Agora, essa daqui, essa carreira aqui, eu já vou parar, eu vou fazer até o finalzinho, depois eu vou começar a levantar a parte do ombrinho. Eu vou fazer a minha carreirinha aqui, e eu já volto com vocês, tentar esconder esse nozinho aqui pro lado do avesso. Bom, gente, eu terminei aqui a minha carreira, ó. Aqui. Agora, o que que eu fiz? Eu contei, desde esses três, dessas três correntinhas, até aqui, eu contei 14 pontos. E desse último ponto aqui, pra cá, 14 pontos também. No décimo quinto ponto, eu coloquei as minhas marcações, tanto de um lado, quanto do outro. Então, essa partinha aqui, ó, vai ser a partinha do pescoço. E essas duas partes aqui, vão ser onde eu vou fazer o ombrinho. Então, agora aqui, eu vou trabalhar só um lado. O que que eu vou fazer? Eu subo três correntinhas, vou virar o trabalhinho, e vou fazer ponto alto, em cima de ponto alto, até chegar lá na marcação. Um ponto antes da marcação. Tô trabalhando ponto alto, em cima de ponto alto da carreira de base. E aqui, ó, eu vou formar o meu ombrinho. Ó, esse aqui é o décimo quinto ponto, eu vou parar no décimo quarto ponto, ó. Tá vendo? Agora, eu vou fazer o que? Eu vou subir uma correntinha só. E vou voltar com pontos baixos. Ó, eu vou pegar nesse primeiro aqui, e vou fazer um pontinho baixo. Vou no segundo, vou fazer um pontinho baixo. Vou no terceiro, um pontinho baixo. E assim, eu vou fazendo, até chegar aqui no finalzinho. Aí, eu arremato, e vou pro outro lado. Por que que eu fiz essa carreirinha aqui? Porque depois, quando você unir uma na outra... Fica assim, como se formasse um pontinho alto, né? É só pra dar um detalhinho aqui no ombrinho. E, ó, aqui tem as três correntinhas, eu introduzo a agulha na argolinha da primeira correntinha e faço. Aqui, eu posso cortar minha linha e arrematar, tá? Ó, aqui, eu comecei daqui pra cá. Então, aqui, eu vou ter que começar daqui pra cá. Tá bom? Que é pra ficar os dois do lado direito. Então, ó, aqui, ó, é o meu décimo quinto ponto. Eu vou introduzir a agulha no décimo quarto. Vou puxar. Vou dar um nozinho, né? Que eu costumo... Gente, tá tão frio aqui, mas tá tão frio. Tá difícil de segurar a agulha na mão. Minha mão tá gelada. Vamos introduzir, vou puxar. Faço três correntinhas. E um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de base. E assim, eu vou fazer até o final. Ponto alto em cima de ponto alto. Deixa eu puxar um pouquinho da linha aqui. Quero terminar ainda hoje esse pullover. Porque tá um frio aqui. E eu quero entregar pro meu netinho. Pra esquentar ele. E aqui também, gente. Aqui tem as três correntinhas, ó. Eu vou na argolinha da primeira correntinha. Introduzo minha agulha. Puxo. E faço um ponto alto. Uma correntinha. Viro o trabalhinho. Venho aqui no primeiro pontinho. E faço um ponto baixo. Venho no próximo. Faço um ponto baixo. E agora, eu faço um pontinho baixo. Pra cada ponto alto de base aqui. Da carreira de base. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Uma correntinha. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Ó. E aqui, ó, as três correntinhas, introduzo a agulha na primeira correntinha, puxo e faço o último ponto baixo. Corto minha linha e arremato. E tá prontas as nossas costinhas, ó. Olha que bonitinho que ficou. Aqui fica a partinha do pescocinho, né? E aqui o ombrinho, tá? Agora nós vamos começar a fazer a parte da frente. Bom, gente, a gente vai começar a fazer a parte da frente aqui. Eu vou fazer esse pullover, eu vou fazer com o decote enquadrado aqui, tá? Eu não vou fazer com o decote V, vou ensinar de um outro jeito aqui, que eu vou fazer com o decote enquadrado. Então, aqui pra subir, nós vamos ter que fazer igual o outro lado. Ó, aqui tá as três correntinhas que eu comecei. Então, eu pulo ela, pulo um, e são os dois pontos aqui de trás, ó. Aqui eu vou contar a correntinha como o primeiro ponto. Segundo, vou introduzir a agulha aqui. Vou puxar minha linha. Vou dar um nozinho inicial. E aqui, gente, nós vamos subir igual a frente. Chegando desse lado aqui, ó. São dois pontos aqui que eu deixei. Eu deixo dois pontos aqui. Então, eu vou trabalhar até esse ponto aqui. Aqui embaixo do braço vão ficar quatro pontos. E aqui também, ó. Vamos contar. Um, dois, três, que é o comecinho. Pera aí. Um, dois, três. Tá errado aqui onde eu pus. É, tem que colocar aqui no próximo. São quatro pontos que eu vou deixar embaixo de um braço. E quatro pontinhos do outro, que são dois da frente e dois de trás. Então, vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três. No quarto aqui, ó. No quinto ponto, que aqui tem que sobrar quatro. Eu vou introduzir minha agulha. Eu vou começar a partir daqui a fazer a parte da frente. Essa parte da frente é mais fácil do que o decotinho V. Ó, então, vamos lá. Puxo, subo três correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui no próximo, ponto alto. Venho no próximo, faço outro ponto alto. Venho aqui no próximo. E aqui, eu vou fazer tudo igual. E aqui, eu vou fazer tudo igual. Olha, gente. Aqui, eu vou fazer igualzinho, ó. Laçadinha na agulha. Venho aqui no meinho e vou fazer. Puxo um. Puxo dois. Puxo três. Puxo tudo junto. Uma correntinha, volto e faço de novo. Um, dois e três. Puxo tudo mundo junto. Uma correntinha. Venho no próximo desenho e faço a mesma coisa. Uma correntinha. Pra fechar o pontinho. Laçadinha na agulha e faço de novo. Puxo um. Puxo dois. Puxo três. E agora, eu puxo todo mundo junto e uma correntinha. E assim, eu vou fazer. Até chegar, vamos contar quantas carreiras que eu fiz aqui nas costas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Antes de fazer o decotinho, antes de fazer o ombrinho. Na frente, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta carreira, eu já vou parar e vou começar a fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Tá bom? Então, eu vou subir aqui mais seis carreiras sem mudar nada. Aí, a hora que eu estiver chegando na parte do decotinho da frente, eu volto com vocês. Gente, ó, eu só esqueci de falar uma coisinha pra vocês. Como a gente vai trabalhar com carreirinha de ida e volta. Quando a gente voltar, que a gente fez essa primeira carreira aqui. Que esse gominho fica pra fora, ó. Porque por dentro ele vai ficar meio diferente. O que que a gente vai fazer? Eu levanto uma correntinha. Vou virar o meu trabalhinho. Eu venho aqui, ó, no primeiro pontinho, vou fazer um baixíssimo. E eu vou trabalhar um baixíssimo pra cada ponto alto da carreira de base. Até chegar lá do outro lado. Fazendo isso, os nossos gominhos vão ficar todos do lado direito, todos iguais. Então, agora, até chegar lá na cava, nós vamos fazer uma carreira de ponto normal e voltar com uma de ponto baixíssimo. Aqui, ó, aqui tá o nosso gominho. Nós vamos introduzir a agulha aqui, ó, nesse buraquinho do primeiro gominho e puxar. Nós vamos introduzir a agulha aqui no meio e puxar. E nós vamos vir aqui, ó, onde tem aquela correntinha que a gente faz e puxar. Venho aqui, ó, introduzo a agulha, puxo. Venho aqui no meio, puxo. E venho aqui e puxo. Agora, normal, ó. Pra cada ponto alto da carreira de base, um baixíssimo. E eu vou fazer isso aqui até chegar lá na pontinha. Ponto baixíssimo em cima de ponto alto da carreira de base. Ó. Tô chegando lá no outro gominho, vou fazer, vou continuar fazendo pra vocês verem. Eu esqueci desse detalhe que a gente ia trabalhar a carreira de volta. E que, né, se eu fosse fazer carreira em cima de carreira igual, um gominho ia ficar pro lado do avesso e o outro pro lado do direito. E não é isso que a gente quer. Então, aqui, ó. Eu venho no... Aqui foi o último ponto. Eu venho aqui, ó, no buraquinho do gominho, ó. Introduzo a agulha, puxo, faço um baixíssimo. Venho aqui no meinho do gominho, ó. Introduzo, puxo, faço um baixíssimo. Venho no outro, puxo, faço um baixíssimo. Entro aqui, ó. Nesse buraquinho, faço um baixíssimo. Venho no meio, faço um baixíssimo. E venho aqui, faço um baixíssimo. E agora, normal, ó. Ponto baixíssimo em cima de ponto alto. Até terminar. E tem o último aqui, ó. Tem que puxar e fazer. Agora sim, eu subo três correntinhas, viro o meu trabalhinho. E agora, ó, eu vou pegar, aqui eu já tenho o meu primeiro ponto. Eu vou entrar aqui, ó, nesse buraquinho aqui do ponto alto, ó. Ó, eu vou entrar no buraquinho do ponto alto. Ó, não dá nem pra perceber que nós fizemos... O ponto baixíssimo aqui. Ó. Ó. E aqui, ó, laçadinha na agulha, eu venho no meinho aqui, igualzinho que eu faço os demais. Puxo uma, puxo duas, puxo a terceira e agora eu puxo todo mundo junto. Faço uma correntinha, venho aqui, puxo um, puxo dois, puxo três e puxo todo mundo junto. Uma correntinha, vou lá pro próximo, ó. E faço igualzinho. Um, dois e três. Puxo todo mundo junto, uma correntinha, puxo um, puxo dois, puxo três e puxo todo mundo junto e uma correntinha. Ó, gente, não dá nem pra perceber que nós fizemos uma carreirinha de ponto... De ponto baixíssimo. E agora eu continuo normal. Essa eu vou fazer com o ponto normal, que eu volto, eu volto com o ponto baixíssimo, tá bom? Aí, a hora que eu estiver perto de começar a fazer o decote, eu volto com vocês. Olha, aqui a frente também eu fiz, tem que... Aqui no meu deu dezoito pontos, tem em todos. Tem que dar um número de pontos normal, ó. Uma, duas, três, puxo todo mundo junto e uma correntinha. Olha, quase nem parece que a gente fez uma carreira de ponto baixíssimo. Só se você olhar mesmo, assim, que ele fica um pouquinho mais grossinho. Mas, no geral, não dá nem pra perceber. E agora a gente continua. Um, dois, três. Deixa eu puxar a linha aqui. Tem hora que eu dar umas enroscadas. Uma correntinha. Uma, duas e três. E puxo tudo junto, uma correntinha. Agora aqui, ó, eu venho no buraquinho do pontinho alto aqui embaixo, ó. E assim, praticamente, a gente esconde essa carreira de pontos baixíssimos que foi feito. E o nosso trabalhinho, esses pontinhos que fica essa bolinha aí, fica todos no direito. Agora aqui, eu subo uma correntinha. Vou virar o meu trabalhinho, já vem aqui no primeiro pontinho, olha, gente. Introduzo a agulha, puxo e já faço um baixíssimo. Vem aqui, ó, no outro, puxo e faço um baixíssimo. Tá bom? Eu só voltei pra dar uma explicaçãozinha melhor, pra que não fique dúvidas. Tá bom? Agora eu vou fazer o meu aqui, depois eu volto com vocês. Bom, gente, cheguei aqui, ó. Fiz a minha sexta carreira. Agora, eu vou trabalhar em carreiras de ida e volta. Daqui, ó. Daqui até esse pontinho aqui, ó, do gominho. Que eu vou subir, a frente vai ficar um pouquinho mais decotada, pra poder, se quiser colocar, como é pra homem, colocar uma blusinha com a agulhinha de fora, fica bonitinho. Então, aqui, eu fiz até a oitava carreira, pra depois fazer a última aqui, certo? Agora, essa daqui, não. Eu vou fazer até a sexta, agora eu vou começar a trabalhar em carreiras de ida e volta. Como eu tô fazendo... Até agora, né? Ó, a gente vai fazer aqui. Puxei o último. Faço uma correntinha, vou virar o trabalhinho. E vou vir normal, ó. Pontinho baixíssimo. Em cima do ponto alto da carreira de base. E eu vou fazer até chegar lá no gominho. Ó. Ó. Aqui, eu tô fazendo o meu último ponto dos dez aqui que deu. Venho aqui no gominho, ó. Aqui, eu vou pegar um aqui, um pontinho baixo, um aqui no meio, um aqui no meio, baixíssimo, desculpa. Um aqui no comecinho, um no meio e outro aqui. Tá? Ó. Agora, aqui, eu vou subir os três pontos altos, as três correntinhas. Vou virar. E o que que eu vou fazer aqui? Laçadinha na agulha, eu vou fazer os três pontinhos, ó. Um, dois, três. Eu puxo tudo. Uma correntinha aqui vai ficar esses três pontinhos. E um, dois, e três, e puxo tudo. Tá? Uma correntinha e normal agora, gente. Agora, eu vou subir mais duas carreiras. Só que aqui, eu não vou acabar com ponto baixo, que nem eu acabei aqui atrás. Porque, como a gente fez essa carreirinha de ponto, de ponto baixíssimo, ele vai ficar um pouquinho maior. Então, a carreira de ponto baixo que eu fiz na parte das costas, é pra compensar. E aqui, a gente vai trabalhar. Normalmente, ó. Como eu comecei daqui pra lá, aqui, eu vou começar daqui pra cá. Eu começo aqui com uma carreirinha de ponto baixíssimo. Venho até aqui, subo as três correntinhas e volto com os pontos altos. Ó. Essa já é a sétima. Opa, esqueci de fazer um gominho aqui. É a pressa, né, gente? Ansiedade de acabar logo. Ó. Um, dois, e três. Puxo todo mundo junto. Uma correntinha. Laçadinha na agulha, eu venho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E o décimo pontinho, eu pego aqui, ó. E dez. Tá? Uma correntinha, viro. Venho aqui no primeiro pontinho, puxo, faço um baixíssimo. E assim eu vou fazendo, tá bom? Aí eu vou fazer aqui, e aí depois eu volto com vocês do outro lado. Tá bom, pessoal? Gente, quando eu volto, ó. Nessas três correntinhas aqui, eu também faço um pontinho baixíssimo, tá? Ó. Que é pra subir as três correntinhas e ficar igual. Aí que eu viro. Viro o trabalhinho. Subi um pouquinho minha câmera que tá muito... Viro o meu trabalhinho e vou fazer aqui, ó. Venho aqui no buraquinho e faço os... Um, dois, três. Aí eu puxo todo mundo junto, ó. Uma correntinha. Um. Dois. E três. Puxo todo mundo junto. Uma correntinha, ó. Então, ele vai ter sempre esse cordãozinho de três correntinhas aqui. De novo. Um. Dois. Três. Puxo todo mundo junto. Uma correntinha. Vai duro quando puxo o fio. Tem que desmanchar e fazer de novo, senão fica feio. Fica o fiozinho puxado. Vamos lá. Um. Dois. Três. Puxo todo mundo junto. Uma correntinha e volto de novo. Um. Dois. E três. Aí puxei todo mundo junto. Uma correntinha. E agora é normal. Pega aqui embaixo. Um. Dois. Deixa eu puxar meu fio aqui. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Dois. 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 E não esquecendo aqui do décimo pontinho. Dois. 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 Olha, gente, eu terminei esse lado, tá? Aqui, eu terminei com uma carreirinha de pontinho baixo, né? Aqui não, que eu vou terminar normal com a carreira de ponto alto. Aqui eu posso cortar minha linha já. Ó, acabei com a carreirinha de ponto alto. Aqui eu vou arrematar. Olha como que ficou bonitinho. Agora, a gente vai fazer o lado de cá. Tá bom? Bom, gente, nós já fizemos esse lado. Agora, pra começar o lado de cá, eu vou vir pro lado dos avessos. Do avesso, né? Não dos avessos. Eu vou introduzir a minha agulha nesse pontinho aqui, ó. Tá? Vou puxar a minha linha. E vou dar o meu nozinho aqui. Já vou deixar essa linha pro lado de cá. Vou introduzir aqui, ó. Vou puxar. Faço uma correntinha. Deixa eu deixar essa linha, tem que ficar aqui pro lado de dentro, porque esse lado é o avesso. Aí, eu venho nesse primeiro pontinho aqui, ó. Do grupinho de três pontinhos altos. Introduzo a agulha, puxo e faço um baixíssimo. Tá? Venho no meio, puxo e faço um baixíssimo. Venho aqui na correntinha, puxo e faço um baixíssimo. Venho aqui, ó. Venho aqui no meio, puxo e faço um baixíssimo. Peraí, tá errado. Ai, gente, eu fiz errado aqui. Eu fiz três gominhos aqui. Ih, vou ter que desmanchar. Eita, agora que eu vi, olha, gente, eu fiz três gominhos aqui, não dois. E eu vou ter que desmanchar toda essa parte aqui que eu fiz. Vamos lá, então, depois eu volto com vocês. Bom, gente, ó. Voltei aqui, fiz, né? Aqui eu faço uma correntinha e eu venho aqui, ó. Na correntinha que eu comecei, não vou esquecer desse ponto alto aqui, ó. Tá? Aí, eu subo uma correntinha, vou virar o trabalhinho. E venho aqui, ó. No primeiro, eu faço um ponto baixíssimo, ó. Um. Venho aqui na primeira correntinha do bloquinho. Dois. Venho aqui no meinho. Três. Venho aqui no outro meinho. Quatro. Venho aqui, ó. Venho aqui no meio. E aqui na correntinha. E agora é tudo igual. Como eu fiz do outro lado, eu faço desse pra dar o número de carreiras certinhas. Aí, depois eu volto com vocês pra costurarmos os ombros. E dar os acabamentos finais, né? Que a gente vai fazer a manguinha. A manguinha não, a cavinha, né? E o decotinho. Deixa eu fazer assim, gente, que tá... Minha câmera tá caindo. Ó, subo. Agora eu venho aqui, ó. Ó. Sempre contando dois, quatro, seis, sete, oito, pra não ficar nove e dez. Laçadinha na agulha. Venho aqui no meinho, ó. Um. Dois. Três. Puxo todo mundo junto. Uma correntinha. Laçadinha na agulha. Venho no mesmo lugar. Faço um. Dois. E três. Puxo todo mundo junto. Uma correntinha. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. Um. Dois. E três. Puxo todo mundo junto. Uma correntinha. Um. Dois. E três. Puxo todo mundo junto. Uma correntinha. E aqui no último pontinho, um pontinho alto. Tá bom? Ó. Aqui eu subo uma correntinha. Deixa eu ver quantos que eu fiz aqui. Fiz três. Tem mais uma carreirinha. E vou fazer tudo de novo, gente. Venho aqui no primeiro pontinho e faço um baixíssimo. Venho aqui, ó. No primeiro buraquinho aqui dos três pontinhos. Puxo. Venho aqui no meio, ó. Puxo. Venho no meio da correntinha. Puxo. Venho aqui, ó. Nesse outro buraquinho. Puxo. Puxo. Venho aqui no meio. Puxo. E na correntinha aqui, puxo. Aí eu venho nesse primeiro ponto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Não pode esquecer da correntinha aqui, tá? Dez. Subo três correntinhas e vou fazer a última carreirinha minha, ó. Vem aqui, ó. Faço. Um. Já contando com a correntinha, dois, né? Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Laçadinha na agulha, venho aqui no meinho, ó. Uma puxada. Duas. Três. Puxo todo mundo junto. Uma correntinha. Volto aqui. Um. Dois. Dois. E três. Puxo todo mundo junto. Uma correntinha. Um. Dois. Três. Puxo todo mundo junto. Um. Uma correntinha. E finalizo aqui, ó. Com um pontinho alto. Prontinho. Fiz aqui meus três e fiz aqui meus três. Agora eu venho. Eu vou deixar um pedaço de linha grande aqui, porque eu esqueci de deixar no outro já pra costurar, ó. E puxo e arremato. Agora, gente, o que nós vamos fazer é unir as partes aqui, ó. Uma com a outra e depois eu venho com vocês pra dar acabamento na volta aqui, tá bom? Eu não vou fazer a costura aqui, porque eu acho, assim, desnecessário, porque eu já ensinei nos outros vídeos, né? A gente põe aqui pro lado do avesso, né? Pra costurar. E vai pegando aqui, ó. Tá bom? Depois eu volto com vocês aqui pra fazer o acabamento. Bom, gente, ó. Agora eu vou ensinar vocês a costurar as duas partes do ombro. Ó, eu costumo fazer isso aqui, ó. Ficou essas duas linhas aqui, ó. Eu dou um nozinho pra ficar mais firme a costura. Dos dois lados, ó. Tá bom? E aí, depois a gente vai escondendo isso aqui. Eu virei do lado dos avessos, ó. O direito tá aqui embaixo. Virei do lado dos avessos. E eu vou fazer a costura com a agulha de crochê mesmo, tá? Então, o que eu fiz, ó. Eu coloquei duas marcações aqui, que é pros pontos não correr na hora de fechar. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar a minha agulha. Gente, pra fechar, eu vou usar a de quatro milímetros, tá bom? Fica mais fechadinho o ponto. Eu peguei a minha linha aqui. Vou introduzir a agulha aqui bem no comecinho. Vou pôr a linha e vou puxar. Vou colocar aqui assim, ó. Puxo, mas sempre vem um pontinho junto. Que não é pra ver. Puxo e... Bom, gente, ó. Puxei. É que eu fico aqui numa posição meio ruim pra mostrar pra vocês. Ó. Vou dar o meu nozinho. Sempre eu dou dois. Agora, eu vou pegar essas três linhas aqui, ó. Já vou colocar aqui, que eu já vou arrematando junto, tá? Ó. E agora, pra fazer o primeiro ponto, a gente introduz a agulha aqui. Ó. Puxo. E faço... E dou uma laçadinha. Agora, gente, nós vamos, pra fechar isso aqui, nós vamos pegar as duas correntinhas de dentro, ó. Essa. E essa daqui, ó. As duas de dentro. Tá? Vou puxar e vou fazer um baixíssimo. Venho na próxima, ó. Pego a de dentro. E pego a segunda de dentro. Puxo. Puxo. Todo mundo junto. Faço um baixíssimo. Ó. Na de dentro e na de dentro. Puxo. E fecho todo mundo junto. Ó. As duas correntinhas aqui, ó. De dentro, ó. Aqui e aqui, ó. Dou a laçadinha e puxo todo mundo junto. Ó. Aqui de dentro, ó. Tem essa aqui de fora e essa aqui de dentro. E aqui de dentro, ó. Introduzo minha agulha. Puxo. Todo mundo junto. Já vou tirar esse marcador aqui, pra não me atrapalhar. Ó. De dentro e a de dentro. E puxo todo mundo junto. De dentro e a de dentro. E puxo todo mundo junto. Tá bom? E assim, a gente vai fazer dos dois lados. Pegando pontinho por pontinho dos dois lados. Não deixa escapar nenhum, pra não ficar buraquinho lá no ombrinho. Tá bom? Puxa bem esse pontinho, pra ficar bem agarradinho. Por isso que eu usei uma agulha mais fina. E, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o outro lado. Olha como que fica bonita a emenda. Tá vendo? Ó. Então, a gente vai fazer isso aí. Depois eu volto com vocês pra fazer o acabamentinho. Ó. Terminei de emendar aqui. Vou cortar a minha linha. Vou dar uma laçadinha aqui, ó. Vou puxar bem. E agora aqui, eu vou esconder essa linha aqui, ó. Dos dois lados, né? Que eu esqueci de... Ó. A gente vai passando aqui por dentro, ó. Tudo isso a gente faz, que é pra ficar mais firme, né? Porque criança, toda hora tem que tá lavando. Ó. E agora aqui do outro nozinho. Finalizo e corto a linha bem rente, ó. Agora do lado de cá, a mesma coisa. Eu pego esses dois fios aqui, esses três na realidade. Se bem que aqui eu posso esconder na hora de fazer o... O acabamento. Eu vou esconder um primeiro. Daí vocês vão dando uma puxadinha assim, pra não ficar... Aqui eu vou dar um nozinho, ó. E também aqui eu já posso cortar minha linha. Agora essas duas aqui, eu vou esconder na hora de fazer o... A manguinha aqui. Olha, gente, como que ficou por dentro, ó. Fica bem feitinho. Bom, gente, ó. Já fechei meus dois ombrinhos. Olha como fica bonito o remate. E agora a gente vai começar... Olha, o decote ficou com uma abertura boa pra cabeça, ó. Passa... Bem... Passa folgado. E agora aqui a gente vai começar a fazer o acabamento. O acabamento, gente, é o que eu faço pra menino, é o pontinho baixo mesmo. Eu venho aqui, ó, embaixo do bracinho, introduzo a agulha num ponto aqui onde tá o... Onde eu comecei, terminei. Dou os meus dois nozinhos bem fortes. Aqui eu já ponho a linha. Vou introduzir a agulha no mesmo lugar, vou puxar, faço uma correntinha, venho aqui no próximo pontinho, ó. Introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. E assim, ó, eu vou fazendo um pontinho baixo. Aqui, gente, tem o ponto alto. Então, nós vamos fazer um pontinho baixo e mais outro aqui dentro, tá? Dentro de cada pontinho alto aqui, ó, nós vamos colocar dois pontinhos baixos. Ó. Então, vamos lá. Eu gosto de pegar na correntinha aqui, mas vocês podem pegar aqui também, ó. Pra cada pontinho alto aqui, você faz um pontinho baixo, ó. Dois pontinhos baixos. E é só isso aí. Aqui vocês fazem quantas carreiras vocês quiserem. Eu vou fazer, acho que aproximadamente, umas duas ou três. Talvez eu faça umas duas no decotinho. E umas quatro ou cinco aqui no bracinho, pra ficar mais caidinho. Ó. Sempre assim, cada pontinho alto, dois pontinhos baixos. Aqui em cima, ó. Também. E aqui, gente, é aquele pontinho baixo. Então, é um só. Aqui também. E agora, dois. Continua dois. Tá? Eu vou fazer o meu aqui, a hora que eu tiver acabando, eu volto com vocês, tá bom? Tô acabando aqui, ó. Introduzo a minha agulha aqui na primeira correntinha. Puxo e faço um baixíssimo. Subo uma correntinha. Venho aqui e já vou fazer. Um ponto baixo em cima de cada ponto baixo da carreira de base. Ó. Nessa primeira carreira minha, deu 43 pontos baixos. Nessa daqui também tem que ter. Pra ficar igual e do outro lado também. Então, eu vou fazer o meu aqui. Aí, depois eu volto com vocês. Bom, gente. Pra começar o decote, eu introduzi a minha agulha aqui, ó. Na partinha de trás. E aqui, ó. Eu vou fazendo um pontinho baixo em cada pontinho alto aqui da carreira, ó. Ó, cheguei aqui no ombrinho. Aqui, gente, é um em cada ponto alto da carreira de baixo. Porque os pontinhos estão de pé. Aqui, a hora que a gente for descer, ó. Em cada ponto alto que nós fizemos, nós vamos colocar dois, ó. Nós fizemos um ponto alto aqui depois do desenho. E aqui, a gente vai colocar dois pontos baixos em cada um, ó. Vem aqui, põe um pontinho. Outro aqui. E aqui, ó. Segue um ponto baixo em cada ponto alto. Um. Gente, aqui na segunda carreira do decotinho. Quando vocês chegarem aqui na viradinha. Bem aqui no cantinho, ó. Vocês colocam a agulha, puxa um ponto. Coloca no outro. Puxa e puxa tudo junto, tá? Isso aqui é uma diminuição que a gente faz. Pro decote não ficar muito largo. E continuamos. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí Obrigado.